Olá pessoal, bora resolver a quarta questão feita pelo Instituto Mais dessa prova. As outras estão aqui na playlist, dá uma olhada que é uma questão bem legal, tem bastante continha, tem bastante conceito para você revisar e é uma prova muito legal. Essa banca é nova aqui no Matemadicas, mas ela é antiga já na capital, ela já fez muitos concursos e tem feito, inclusive, antes dessa pandemia toda, dessa bagunça toda, que logo, logo acaba, tenho certeza disso, é só ter fé, pensamento positivo e bora estudar. Eu tenho certeza que quando voltar tudo ao normal, teoricamente o novo normal, como a gente já sabe que vai ser, as coisas vão acontecer, inclusive os concursos que estavam abertos, eles vão ocorrer. Então, estude, acredite que vai dar certo. O enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações para você receber quando tiver vídeo novo, inclusive eu estou programando uma live para você resolver algumas questões comigo. Eu vou enviar uma lista antes, alguns dias antes, você resolve e a gente corrige ao vivo, certo? Essa é a minha ideia, deixa aqui nos comentários se você gosta. Se você viu a primeira live que eu fiz, a de teste, na verdade a segunda, e eu fiz uma live de teste, eu deixei essa recomendação perguntando se você queria ou não essa live. Então, deixa aqui nos comentários se você quer ou não que eu faça essa live resolvendo as questões previamente mandadas para você. Tem também tudo isso lá no site do Matemadicas, dá uma olhada lá que tem muito conteúdo legal. Essa introdução ficou grande, né? Deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, hein? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão envolvendo dinheiro, ainda mais herança, né? Olha aí, que legal! Vamos resolver de um jeito que eu já ensinei. Se você tem dúvida como resolver divisão proporcional, dá uma olhada nessa letra aí, tem um curso bem legal de matemática. Ele começa do zero, vai do básico até várias matérias, muitas matérias cobradas em concurso público. Bem legal, muita gente está gostando muito do curso, porque isso ajuda a criar uma base sólida. E eu ensino essa matéria de divisão proporcional, eu vou resolver do jeito que eu ensino lá também. Eu ensino do jeito certo, teoricamente, mas tem um macetinho que eu ensino lá. Então, bora resolver. Então, temos aí, ó, Instituto Mais 2018, uma herança de 64.200 será dividida entre três irmãos, Antônio, Bruna e Carlos, de modo inversamente proporcional às suas idades, que são 35, 25 e 30 anos, respectivamente. Então, a herança entre os valores recebidos por Bruna e Antônio é igual a... Vamos separar essa questão para a gente já começar a resolver. Temos aí essa herança de 64.200, vamos anotar isso. E essa herança vai ser dividida entre três pessoas, a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C, que, por sinal, A, B e C são as iniciais dos nomes delas. Então, a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C, todas elas aqui. Então, e aí ele fala assim, ó, que vai ser dividida entre três pessoas, A, B e C, de modo inversamente proporcional às suas idades. Tá aqui, inversamente proporcional. Vamos anotar essas idades deles. Aqui, ó, A, B e C. Antônio tem 35, a Bruna tem 25 e o Carlos tem 30. Como é divisão inversamente proporcional, como eu ensino lá no curso, eu coloco entre parênteses porque a gente tem um macetinho aqui. E como é que a gente faz esse macete? A gente tem que colocar 1 sobre esse 35, porque é inversamente proporcional. Só que se a gente fizer isso, a gente vai ter que tirar o MMC depois desses três números, vai ficar um número muito grande. E como esses números, a gente pode simplificar eles entre si? Porque, por exemplo, ó, esse 35 é múltiplo de 5, esse 25 é múltiplo de 5 e o 30 é múltiplo de 5 também. A proporcionalidade entre esses três números em relação ao prêmio, teoricamente, prêmio não, né? A herança vai ser mantida. Vamos analisar aqui, ó, esses três números vão ser os divisores desse 64.200. Então, a gente pode simplificar esses três aqui, ó, só para diminuir as contas. Então, ó, vamos ver aqui. Se a gente simplificar esse cara, esse cara e esse cara por 5, quando a gente faz isso, a gente diminui as contas, mas mantém a proporcionalidade entre a divisão da herança. Isso aí é um macetinho que ajuda bastante. Quando você tiver números que podem ser divididos, você diminui as contas. Claro, se você tirar o MMC desses três números do jeito que eu já ensinei, já anteriormente no curso, com certeza você vai chegar no valor, mas as contas vão ser um pouco mais difíceis, vão ter mais contas. Mas se você não, se você simplificar, aprende aqui comigo que com certeza vai dar certo. Certo? Então, bora lá resolver esse negócio. Então, você pode simplificar esse 35 por 5, aliás, todos eles por 5. Então, vamos simplificar. Então, vamos dividir por 5, dividir por 5 e dividir por 5. Todos eles aqui. Fazendo assim, agora o número vai ficar 35 dividido por 5 vai dar 7. Coloca entre parênteses. 25 dividido por 5 vai dar 5. E 30 dividido por 5 vai dar 6. A ideia de ter colocado entre parênteses é para a gente não esquecer que a gente está tratando de uma divisão inversamente proporcional. Certo? Então, agora vamos fazer aqui as continhas. Então, vai ser o seguinte, que é o método que eu já ensinei. Então, vai ficar 1 sétimo inversamente proporcional, 1 quinto inversamente proporcional e 1 sexto. Exatamente isso. Agora, a gente tem que tirar o MMC entre 7, 5 e 6. Vamos fazer isso. MMC entre 7, 5 e 6. Esse macete ajuda bastante, tá bom? Então, vai ficar o seguinte. 7, 5 e 6. Começando aqui pelos números primos. O primeiro deles é 2. Então, só dá para dividir o 6. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. Copia os demais. O próximo número que a gente consegue dividir é por 3, que é número primo também. 3 por 3 dá 1. E copia os demais, porque a gente não está conseguindo dividir. O próximo é 5, só o 5 aqui. Então, copia o 7. E aí, por fim, chegou no 7, que dá 1, 1 e 1. A gente agora tem que fazer o seguinte, multiplicar esses 4 números aí. E vai ficar 2 vezes 3, vezes 5, vezes 7. Fazendo essa continha, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 7, 35. E fazendo 6 vezes 35, vai dar 210. Agora, a gente vai pegar esse 210 e multiplicar aqui, esses 3 números aqui. Acredita em mim? Esse jeito é bem mais simples do que fazer aquele monte de conta com as fórmulas. Vem aqui, faz assim, multiplica por 210. Multiplica por 210. E multiplica por 210. E aí, vai fazer essa multiplicação de fração de 210 vezes 1, dividido por 7. Então, 210 vezes 1, 210, dividido por 7, vai dar 30. 210 vezes 1, 210. 210 dividido por 5, vai dar 42. 210 vezes 1, 210. 210 dividido por 6, vai dar 35. Bom, agora a gente tem que fazer, continuando o macete aí. Então, vai somar esses 3 números aqui. Então, pega esses 3 números e soma eles aqui. Somando esses 3 números aí, 30 mais 42 mais 35 vai dar 107. Agora, vamos entender esse número aqui. Quer dizer o seguinte, o Antônio vai receber 30 partes de um total de 107. A Bruna vai receber 42 partes de um total de 107. E o Carlos vai receber 35 partes de um total de 107. Certo, mas a gente precisa saber quanto que vale uma parte. Uma parte, a gente vai descobrir fazendo esse 64 e 200, dividido por esse 107. Vamos fazer essa continha de 64 e 200, dividido por 107. Se você colocar na chave, vai dar 6 redondo. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 1, 6. Então, vai dar 642. E a gente vai chegar no valor de 600. Então, cada partezinha dessa herança, cada uma parte, vale 600. Esse 600 aqui, a gente vai multiplicar aqui, aqui e aqui. Em todos eles aqui. Então, vai ficar... O Antônio vai receber 30 partes, cada uma valendo 600, que a gente vai fazer a conta. A Bruna vai receber 42 partes, cada uma valendo 600. E o Carlos, 35 partes, cada uma valendo 600. Agora, é só fazer as continhas aí. E aí, se você fizer essas contas, 30 vezes 600 vai dar 18 mil. 42 vezes 600 vai dar 25 mil e 200. E 35 vezes 600 vai dar 21 mil. Então, agora a gente já descobriu. Vou colocar as letras aqui na frente para ficar mais fácil. Antônio, Bruna e Carlos. Mas o que a gente quer? A pergunta do problema, que acabei esquecendo de grifar aqui. Então, a diferença entre os valores recebidos por Bruno e Antônio. Então, ele quer a diferença de Bruna e Antônio. É só calcular fazendo isso. A diferença entre Bruna e Antônio é só fazer Bruna menos Antônio. Opa, coloquei Carlos, né? Antônio. Então, está aqui. Bruna vale 25 mil e 200. Ela vai receber. E o Antônio vale 18 mil. Vai receber 18 mil. Fazendo 25 mil e 200 menos 18 mil, vai dar 7 mil e 200. E 7 mil e 200 a gente encontra no gabarito, na letra A. Está aqui resolvido a nossa questão. Então, esse jeito aqui que eu ensinei, ele é um macetinho que funciona para qualquer questão de divisão proporcional. só essa primeira parte aqui, que teve que ter um pulo do gato e dividir por 5. Mas se você não dividir por 5 e veio direto para cá, fazendo inversamente e os MMCs, ia dar do mesmo jeito. Eu tenho certeza disso. Então, se você se perdeu nessa questão, principalmente nessa parte do macetinho, que eu não usei nenhuma fórmula, porque geralmente, nas questões de divisões proporcionais, principalmente inversamente proporcional, existe uma fórmula que a gente tem que colocar, uma constante e tudo mais. Eu não uso isso. Eu uso esse método que eu acho mais simples e está tudo lá no curso. Está aqui na descrição desse vídeo. Você pode ver e você vai aprender a resolver qualquer questão de divisão proporcional. Só o pulo do gato de dividir por 5, que é um macetinho a mais para você aprender aqui. Que é só resolvendo questão que a gente consegue colocar isso para você. Agora, se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. e dá aquele joinha. E bora para a última questão. Muito obrigado e tchau!